E aí galerinha, hoje vim trazer aqui pra vocês um Pokémon M.O. Isto mesmo, um Pokémon M.O. aqui pra vocês. Eu não vim falar nada de profissionalismo, não vou falar de evento Halloween, até porque nem eu entendi direito como é que faz isso aí, cara. Pô, fiquei perdido pra caramba, vi até vídeo no YouTube, só que só tinha gringo explicando e mais ou menos, entendeu? Mas hoje eu vim falar pra vocês como é que vocês podem farmar isso aqui 100% AFK. E vamos parar de enrolar o seguinte, pessoal. Ó, vocês vão se dirigir a água mais próxima com Pokémons e vocês vão, isso claro, no computador. E eu vou explicar o porquê. Vocês vão colocar um autoclique aqui na vara de pesca. Você deixa autoclicado, deixa sempre o M.O. em primeiro lugar, entendeu? Você deixa um autoclique preso ali na vara de pesca, um clicando aqui, outro clicando aqui, exatamente. Por que aqui exatamente? Porque aqui você já clica em luta e já clica no Payday. E aí o Meow já bate de uma vez. Provavelmente porque o meu tá level 100, né? E ainda deu crítico, né? Como é que acontece? Isso aqui você vai farmar de forma completamente automática e sem você precisar ficar clicando, sem você precisar ficar olhando. Autoclickers tem vários autoclickers. Eu recomendo usar um que eu uso aqui, deixa eu conferir o nome, cara. É OP Autoclicker. O que que acontece? Eu baixei duas versões, entendeu? Uma versão mais recente e uma mais desatualizada. Por quê? Porque aí eu consigo usar dois ao mesmo tempo no computador. Como eu tô estudando programação, eu tentei fazer alguns esboços. Eu tentei fazer um pequeno programa pra farmar isso aqui completamente AFK. Só que como é um aplicativo, eu teria que entrar no aplicativo, entendeu? Aí seria mais literalmente hack, entendeu? Não seria mais um programa de automação, seria um hack. Eu estaria entrando no sistema deles pra fazer as coisas e eu não teria mexendo com a interface. Então eu recomendo vocês baixarem esses aplicativos aí de Autoclicker e aí vocês conseguem ficar farmando aqui 100% AFK. Só que eu tenho que falar algumas coisas primeiro. Quando aparecer lendário, se você não estiver olhando pra tela, você vai perder. Vai perder o lendário ou de repente, na melhor das hipóteses, o lendário vai matar o seu primeiro pokémon. Por quê? Porque se você deixou o Autoclicker exatamente como eu falei pra você, e o lendário matou o seu primeiro pokémon, a sua tela vai ficar travada na luta contra o lendário. Então quando você chegar no computador de novo, você vai conseguir batalhar contra o lendário e consequentemente capturar. Outra coisa, se aparecer shiny, você não vai pegar. Porque este método vai ser 100% farm. Não importa o que aparecer, o Meow vai sempre só atacar com payday, entendeu? Level 100 aqui onde eu estou, nessa região aqui que eu estou, o level 100 o Meow provavelmente não morre. Eu já testei isso aqui várias vezes, farmando AFK aqui pra mim. O Meow ele não morre. Até porque eu coloquei o Silk Scarf. Coloquei o Silk Scarf nele pra dar uns bônus de dano de... Tipo normal, eu até colocaria os Bendy, se eu não me engano, que aumenta o poder do Meow, mas aí ele só poderia usar um ataque. Na verdade do que eu estava falando, era a Choice Bendy, né? Que aumenta em 50% o dano do ataque do pokémon, porém ele só poderá usar um, né? Isso seria o ideal pra esse caso, só que eu também não tenho dinheiro, entendeu? Eu gastei muito dinheiro, cerca de 300 e poucos mil, pra conseguir fazer este amiguinho aqui pra nós. Cadê? Este carinha aqui, ó. Eu fiz ele, só que acabou que ele veio tímido, e eu não quero tímido, velho. Entendeu? Eu queria um bichinho mais, assim, ataque e é nóis, entendeu? Eu não quero velocidade, até porque um bicho mega rápido, ele só compensa se ele for elétrico, porque aí ele consegue usar um Eletro Ball, que o dano é baseado em velocidade do pokémon, entendeu? Também tem os outros ataques que são baseados em defesa, né? Aí eu tinha que fazer um pequeno estudo, até porque eu não sou um especialista, eu sou um enorme fã. E eu gostaria de falar que isso não vai funcionar no mobile. E eu gostaria de avisar o porquê. Se você baixa autoclickers, tem bastante autoclickers na loja da Play Store, e se você baixa e você usa consequentemente, os devs do Pokémon MO, os ADMs que estão gerenciando isso aí, até mesmo aplicativos que eles fizeram para detectar esse tipo de coisa, eles conseguem detectar se tiver um programa aberto em segundo plano no mobile. E aí eles conseguem ver que você simplesmente está deixando autoclick ligado, entendeu? Então eles conseguem perceber. Inclusive o meu irmão, ele fez isso há um tempo atrás, e ele tomou ban de alguns dias no Pokémon MO, porque ele fez isso pelo celular. Mas no PC isso aqui não dá problema, inclusive eu recomendo vocês formarem. E o legal de vocês formarem em Pokémon Aquático, é que você consegue receber alguns tipos de itens muito caros. Por exemplo, Pedaço de Estrela, Poeira de Estrela, Pérola Pequena e Pérola Grande. Além disso, que se você pegar uns Horsi aqui, você pode ter uma chance miserável e minúscula, miserável, de conseguir uma Dragon Scale, que é uma esquema de dragão. Isso daí serve para evoluir alguns tipos de dragões, e você também consegue, acho, se eu não estou errado, dar buff em golpes do tipo dragão. Mas este método que eu falei aqui para vocês, ele gera mais ou menos um, o quê? 10k a cada 32 P&D do Meow, entendeu? Ele gera uns 10k mais ou menos. Então assim, é uma forma meio boba, eu diria, né? Mas é 100% AFK, para quem tem mais o que fazer, para quem está com a pia cheia de louça, o banheiro parece de botequim, isso daí é a melhor opção de todas, entendeu? Você abre, você chega em casa do trabalho, fudido, cansado, você abre o negócio, deixa aí rodando, ganha um pix, e aí você vai lá fazer o almoço, fazer a janta, é nóis, entendeu? Jogar o tênis no filho, não sei. Então, é isso aí, cara. É isso que eu vim trazer. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui nos comentários. Eu vou esclarecer vocês com muita felicidade. Se quiserem me adicionar aí em algum lugar, é mito mítico em tudo, tá ligado? Até em marca de cueca, tá ligado? Então, fiquem felizes, fiquem à vontade. Qualquer coisinha, estarei trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Obrigado, pessoal. Falou. Fui.